Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente trouxemos aqui na Central um vídeo de uma polêmica em que um jornalista tinha debatido sobre adicionar um modo fácil no século Shadows Die Twice. É claro que isso deu uma grande polêmica, deu grandes discussões, porque afinal um jornalista gamer falando de adicionar um modo fácil em um jogo da From Software, que é conhecido justamente por jogos extremamente desafiadores e difíceis. Mas a questão é que hoje as coisas foram levadas a um outro nível. Naquele vídeo a gente debatia e na verdade até chegou a defender aquele jornalista, porque ele defendeu uma ideia, seria só apenas uma coisa a mais para o jogo. A questão do vídeo de hoje, na verdade, é um outro assunto que simplesmente é bizarro e até decepcionante. Chega a dar vergonha para outros jornalistas gamers, que é literalmente um jornalista gamer que zerou o século Shadows Die Twice utilizando trapaças, utilizando mods no PC, e ele ainda diz que ele não sente vergonha alguma e que se sente super bem em ter feito isso. Então galera, quem falar com vocês é o Lionel da Central e a gente vai explicar exatamente essa história, que honestamente, cara, eu sinto vergonha por todos os jornalistas gamers por ter que ler uma coisa dessas. Cara, quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que passou na minha cabeça mesmo foi vergonha alheia, velho. Eu ia ficar muito envergonhado, ainda mais trabalhando na indústria de games e trabalhando que possivelmente esse cara aí faz um monte de matéria em questão de reviews, talvez. A questão central aqui é, aonde foi a credibilidade desse cara agora, Lionel? Foi pro lixo, né? Porque o nome do cara tá marcado agora, o cara que zerou o Sekiro usando cheat, usando hack. E esse cara, qualquer coisa que ele postar hoje em dia, ele tá ferrado agora. Porque não é um erro, ele não fez uma matéria falando alguma coisa errada sobre o Sekiro, que ele pode muito bem ter se confundido e etc. O cara falou, com todas as letras, que ele não se sente envergonhado, que ele não queria zerar o Sekiro da forma correta porque ele acha injusto, que não sei o que. E ele falou, olha o hack, Lionel. Esse cara é maluco, velho. Por que ele fala um bagulho desse, velho? É um absurdo, velho. É um absurdo. Como eu falei, eu me sinto mal, porque naquele artigo do modo fácil no Sekiro, eu cheguei a defender aquele jornalista e eu ainda apoio isso. Porque eu acho que adicionar o modo do Easy no Sekiro, se for uma coisa a mais, não ia destruir o jogo. É uma opção. Só que o que tá acontecendo aqui é um jornalista gamer, é o James Davenport. E ele fez esse artigo pra pcgamer.com, em que ele falou que ele derrotou o chefe final com códigos, contrapassas, e ele se sentiu super bem. Ele não sente vergonha alguma do que aconteceu, cara. E, sabe, bater no peito e falar, eu fiz isso e eu me sinto bem, cara, não é como se fosse uma coisa pra você ter orgulho, cara. É bem pelo contrário, na real, sabe? Olha só, pra começar o seguinte, ele chegou no chefe final e a boss fight final de Sekiro é dividida em até quatro etapas diferentes. São quatro boss fights em uma, pra você zerar o game de uma vez só. E aí ele passou horas e horas e dias nessa boss fight e não conseguia passar por ela. Então chegou um momento que ele literalmente virou e falou, foda-se, e baixou uma ferramenta de trapaça pra deixar o jogo mais lento. Era literalmente uma ferramenta de modificação de lentidão pra deixar com que o Sekiro não fosse tão rápido e ele pudesse reagir, né, de acordo com os movimentos do boss. Ele falou que ele passou várias e várias vezes utilizando cheats as várias fases pra tentar pegar os movimentos do boss, tentar melhorar. Só que assim, no final, ele virou e falou novamente, foda-se, e ao invés de simplesmente usar o modo de trapaça pra aprender os movimentos, se transformar num jogador tecnicamente melhor, entre aspas, né, ele falou, foda-se. E ele falou, mano, quer saber, eu não vou nem tentar melhorar, eu vou lá e zerar eu mesmo com o modo de trapaça e foda-se. E ele fez isso. Ele terminou o jogo com o modo de trapaça e ele falou que ele não sentiu vergonha, ele na verdade se sentiu bem, porque ele ainda sentiu, né, um sentimento de recompensação, tá ligado? Ele se sentiu recompensado por jogar Sekiro, porque ele disse que essa dificuldade do Sekiro, esse desafio, não é o eixo central, não é o eixo orbital do jogo, ele é só uma das características a mais. E eu já discordo totalmente dele, eu que tenho mais de 30 horas no jogo aqui, né? Eu tô jogando ele ainda e eu discordo totalmente, cara, porque, mano, não é nada de... não é o eixo central. Claro que é o eixo central, porque o jogo, ele se resume a... Você passa por vários caminhos, você tem ali uns inimigos mais fracos, e você tem, tipo, semi-bosses, alguns, tipo, chefes mais fracos, né? E ainda tem os chefes mais fortes. Todo jogo você nunca tá seguro, cara. Você pode passar um boss super difícil de primeira, como você pode também morrer por um soldadinho de... de... de bobeira, tá ligado? Então, sim, a dificuldade é central. O jogo foi feito pra você jogar 30... Cara, sem mentira, eu tô uns dois dias aqui no mesmo boss agora, e vai chegar um ponto que eu vou conseguir passar. Então o jogo, ele te obriga a aprender, ele te obriga a tentar. Às vezes duas, três horas, quatro horas até. Eu já vi relatos de gente demorando quatro horas pra passar um boss. Então, cara, isso aqui é totalmente o eixo central do jogo, cara. O que ele tá falando? Ele tá tentando justificar o hack dele pela incapacidade dele de passar e de ter paciência pra tentar, tá ligado? Mano, na moral, eu deveria estar puto, mas eu tô decepcionado. Eu não tô puto, eu tô decepcionado em saber que existem pessoas assim, tá ligado? Jornalistas assim, velho. Ele fala ainda que ele se sente bem com o que ele joga e como ele joga, e isso só depende dele, não do jogo. Tipo, mano, a proposta do século, a proposta dos games da FromSoftware é ser desafiador, é fazer você apanhar pra caralho, e aí quando você finalmente passar, você sentir que você fez alguma coisa com isso, entendeu? Então, mano, o cara falar uma coisa dessas chega a ser um absurdo, cara. É decepcionante. E ele ainda fala que, assim, o nome do site é PC Gamer, né? Ele fez essa modificação. Sim, bem famoso mesmo. E ele fez esse mod, né? Essa trapaça, ele utilizou esse cheat no PC, obviamente. E ele falou que, de acordo com ele, é isso que os PC mods, né? É isso que as modificações, as trapaças de PC, tem espírito em geral. O PC é uma plataforma de abertura e inclusividade, sabe? Mate um boss como você quiser, atravesse uma parede por meio de bug, desliga a gravidade, faça o que você quiser. É um computador pessoal e você pode utilizar as trapaças que você quiser. Sendo que, tipo, cara, pode falar bem a real? Eu não acho que é pra isso que os mods de PC funcionam, saca? Eu não acho que os mods de PC também é pra você poder passar o seu jogo com mais facilidade. Eu acho que um mod de PC, me perdoa a minha mera opinião de plebeu, mas um mod de PC é pra você modificar a sua gameplay. Tá no nome? Mod, Modification. É pra você modificar o seu jogo e pra ele ter uma gameplay diferente. Não é pra ele ser mais fácil ou mais difícil. É uma opção? É, mas não é o propósito, cara. E ele querer justificar que existem mods de PC e que esse é o espírito central dos mods de PC, eu acho que esse cara não tá representando os PC gamers, velho. Essa é a grande realidade. Esse cara não representa. Que simplesmente é um absurdo o cara falar uma asneira dessa, velho. Mano, ele pode até concordar que cada um tem o seu PC, se tem o hack ali você pode usar se você quiser. Beleza, cara. Se você apoia isso, se você quer usar o hack no seu PC, quer usar hack no jogo, quer ser banido de um multiplayer aí, usa, cara. Não tem problema. O PC é seu mesmo. Só que assim, você é um jornalista de um site chamado PC Gamer, que é bem famoso ainda. Você não pode simplesmente fazer uma matéria dizendo que você usou hack, velho. Você tá dando o maior exemplo, velho. Você não tá fazendo isso na sua casa, velho. Tipo, sem ninguém ver. Você tá escrevendo essa baboseira, tá ligado? Isso que é pior. Eu tô nem aí se você tá usando hack. Você joga, sei lá, Dota. Você joga Overwatch usando hack? Foda-se. Você vai ser banido um dia. Espero que você seja banido. Porque você tá atrapalhando o jogo de mais pessoas. Quer usar hack num jogo single player? Usa, cara. Mas não faz uma matéria falando isso, velho. O mod do GTA pra usar cheat é a Rockstar que fez a porra dos códigos. Ela fez aquilo. Não é trapaça, entendeu? A pessoa tá ali pra usar. É um modo diferente pra jogar o jogo. Nesse caso aqui, você usou uma coisa que não foi a From Software que fez. Ela não fez um modo pra deixar os movimentos mais fáceis dos bosses pra você ir lá e passar. Entendeu? Você tá usando trapaça e ainda tá passando essa besteira num site famoso, cara. Mano. Ridículo. Ele tá influenciando as pessoas a usar trapaça no Sekiro. Eu aposto que deve ter um monte de gente já procurando essa porra desse hack pra poder passar o Sekiro no PC também. Sim. Porque ele usou. É. É ridículo, mano. É decepcionante. Eu fico decepcionado ao ler isso. Sério. Eu fico decepcionado. Porque eu acredito na indústria dos jogos e eu acredito nos jornalistas da indústria dos jogos. Porque eu já falei naquele último vídeo. Nós que trabalhamos com notícias de games, nós somos pessoas, somos seres humanos. Temos opiniões e erramos. Só que esse cara não tá representando. Acho que ninguém, velho. Esse cara não representa ninguém. O James Davenford. E ele tá influenciando a galera, sabe? Tá querendo falar pra galera. Galera, baixa aí mod, baixa trapaça, cheats de PC e foda-se porque é seu PC se faz o que você quiser. Mano, uma pessoa que tem uma opinião numa PC Gamer, sabe? Uma pessoa que tem uma opinião assim pra tantas pessoas, tinha que pensar duas vezes a gente falar uma coisa dessa, sabe? É decepcionante. Sim, foi a credibilidade dele pro lixo agora. Se esse cara postar qualquer análise, quem é que vai acreditar nele que ele não zerou usando o hack? Exato. Pesado, né? Se o cara fala uma besteira, tipo, ah, eu matei o boss tal, ele diz o nome do boss errado. Mano, o cara teve um erro humano, beleza, normal, tranquilo. Mas porra, você usou o hack pra passar, velho. Hack, mano? É. E o pior é que não é nem erro, né, White? Esse cara aí, ele tá ciente do que ele fez e ele tem orgulho de falar que ele se sente bem e sem vergonha de ter feito isso. Sim. Sinceramente, cara, eu nem quero mais falar sobre esse cara, mano. Tô puto já. Mano, o subtítulo do artigo dele diz exatamente o que que ele é. O subtítulo diz sem vergonha. É o que ele é, cara. Ele é um cara sem vergonha de fazer uma coisa dessas. É isso aí, mano. E, mano, eu me sinto mal, porque no último vídeo eu defendi os jornalistas. Um monte de gente falando que é um jornalista Nutella, sabe? Um jornalista ruim e tudo mais. Mas, cara, o que dizer de um cara desses? Mas assim como o nosso público tá certo, a gente também tá, cara. Porque, assim, não dá pra generalizar. Não são todos jornalistas que usam hack pra passar. Não são todos jornalistas que ficam fazendo review sem jogar o jogo. A gente é um caso. A gente tem gamertag. Se vocês querem entrar na nossa gamertag, vocês podem entrar e ver os jogos que a gente joga. Não tem problema. Entendeu? Só que tem jornalistas, sim, tem uma minoria que faz cagada, cara. E quem faz cagada a gente tem que falar mesmo. Esse cara aqui é um deles. Falou bosta pra caramba. É uma pena, velho. Eu realmente tô decepcionado. O White tá puto. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse jornalista que tem orgulho e não tem vergonha de ter zerado o século com trapaças e ainda querendo influenciar a pessoa a fazer isso? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa falta de vergonha literal desse cara, né? Vamos lá. Enfim, galera. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central, assim você não perde nenhum upload, beleza? Quem falou pra vocês foi aqui o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.